Na fusa joga, tô homem bomba, na guerra é tudo... Matos alemão que o bicho vai pegar, deixa os garoto brincar... Cê gosta daqui, cê gosta de lá, Matos alemão que o bicho vai pegar... Deixa os garoto brincar... Cê gosta daqui, cê gosta de lá, Matos alemão que o bicho vai pegar... Cê gosta daqui... Cê gosta daqui... Cê gosta daqui... Cê gosta daqui... Cê gosta daqui...